Não quero saber de amor, muito menos da idade Se ela tem a silicone, pousadona em vaidade Eu só quero saber de você vir com o bundão Na pica vai descer, palmeando até o chão Então cato, cato, cadão, então cato, cato, cadão É o DJ Zine, o JP, as bucetinha até o chão Então cato, cato, cadão, então cato, cato, cadão DJ Zine, o JP, as bucetinha até o chão Maestro da putaria, tô de glock na cintura As puta tá ouro e sala, pra subir na minha garupa Mas não dá, não dá, vou pegar só a safada As amiguinha da minha ex hoje vai sentar, é de graça Mas não dá, não dá, vou pegar só a safada As amiguinha da minha ex hoje vai sentar, é de graça Mas não dá, não dá, mas não dá, não dá Não quero saber de amor, muito menos da idade Se ela tem a silicone, pousa a dona em vaidade Eu só quero saber de você vir com o bundão Na pica vai descer, palmeando até o chão Então cato, cato, cadão, então cato, cato, cadão É o DJ Zine, o JP, as bucetinha até o chão Então cato, cato, cadão, então cato, cato, cadão DJ Zine, o JP, as bucetinha até o chão Maestro da putaria, tô de glock na cintura As puta tá ouro e sala, pra subir na minha garupa Mas não dá, não dá, vou pegar só a safada As amiguinha da minha ex hoje vai sentar, é de graça Mas não dá, não dá, vou pegar só a safada As amiguinha da minha ex hoje vai sentar, é de graça Mas não dá, não dá Mas não dá, não dá Mas não dá, não dá E aí, DJ Zine E aí, DJ Zine E aí, DJ Zine